Tô ouvindo barulho aqui mané, é vocês? Ele tá aqui porra, eu tô falando que ele tá aqui Matei, 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 matei Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Um na esquerda e um na direita Passou na direita já, passou aqui ó, tá na direita Na direita, na minha frente Caralho, tamo tomando um tiro rapaziada, tamo sendo humilhado Não, tamo... O Felipe tá feliz O Felipe tá feliz Calma aí, calma aí rapaziada, tô recuperando Caralho que nem você pulou aqui Morreu, ahhh Dei um tiro nele cara, ele tá agachado ali do outro lado Morreu Gabriel? Não, 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 calma aí Sou eu, porra Desculpa, Felipe Esse moleque não pegou Na moral, esse moleque não dá Eu tomei capa velho, tô tomando muito tiro Aí embaixo Felipe, embaixo Felipe Para de atirar Eu to aqui, porra Felipe, eu to atirando nele, me ajuda Da cara Felipe Felipe Meu Deus Ai, não mata eu não, agora eu não O Felipe, o Felipe ta me atirando Sim O Felipe ta me atirando cara Porra Amaral, eu to comando muito tiro Porra Amaral, eu to comando muito tiro cara Porra Amaral, eu to comando muito tiro cara Porra Amaral, eu to comando muito tiro cara Tô morrendo, tô morrendo Como é que me cura aqui Mataram o cara, tem um cara ai velho Não mano, eu gastei toda minha munição no Felipe velho Cara Para aqui não porra É que eu to cansado Matei um Tem mais um subindo hein velho, pode ser Subi Ai entendei mano Ta ainda, ta ai em cima Tô legal Não vou te... Não, 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 não Vai isso não Caralho, ta aqui Não é nada Felipe vai matar ele Sangue de Jesus tem poder, Felipe para Eu matei, eu matei Felipe, eu matei o Felipe 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 Foi mal Eu matei o André Matou o André, quase me matou cara Eu to morto velho Caralho, foi mal gente Porra Felipe, ele vai tomar no cu cara Como é que avisa velho Porra mano No outro dorme, no outro dorme Foda-se cara Foda-se você velho Vai dar teu jeito mano A gente ali na moral velho Na moral O Felipe me rasgou e no meio mano Aham, to ouvindo Eles estão me embolando Eles estão me embolando Eles estão me embolando Tá, olha só, deixa eu falar um negócio Eu, olha só Eu taquei a granada no segundo andar Ai você fala assim O Felipe vai matar a gente com a granada Ai eu falei, beleza Então eu to no segundo andar Felipe, ele quer ouvir cara O Gabriel quer ouvir o poço Caralho, cala a boca mano Desculpa, desculpa, desculpa Cara, eu acho que vou ligar o VoIP Eu to subindo devagar porque eu sou iniciante Tô com medo de não me matar cara Ele falou? Olha só, se você estiver agindo na maldade Deus vai te castigar Caralho, se ele não me matar eu vou matar ele Eu to aqui embaixo mas to com medo cara Vai me matar Fala com ele, tu ta rendido meu parceiro Começa agressiva Agressiva Tá rendido meu parceiro Tô armado hein Imponha filho Matou 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 Porra Pega a arma dele rapidão Agacha e pega a arma dele É agora Calma, calma, calma Vai, ruxa Caralho, o Felipe ele não tem confiança nele Não tem Opa, boa 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 Agora tu agacha e pega a arma dele Agacha e pega a arma dele Rápido Agacha Tu agachado Deita então Deita, deita Ai, ai meu deus do céu Meu deus Mas, mas ele estranhou em Pega a arma ai ó Tranquilinho Pega Morreu Ai, bora pro final dessa Não Caralho, o cara tem um, o cara tem um dedo de, de Porra aqui O dedo é esse meu amigo Como é que é, Felipe? O cara tem um polegar que é um... Porra, é um... É um cano de PVC Caralho, o que tu ta falando, cara? Mó dedão, porra O cara tem mó dedão E cara O meu Porra Que que a gente vim, porra? Caralho Caralho, mano, eu não to entendendo o Felipe hoje O Felipe ta muito estranho, cara André, tu tem shotgun? Não, eu tenho sniper gun André, tu não quer shotgun não Eu sou ruim de shotgun Cara, me da shotgun, pelo amor de deus, cara Vai Opa, pega... Alguém pegou aqui, cara Ô, eu to sem arma, cara Ô, amaral Ó, rapaz Olha só Pera aí, pera aí O shotgun ta na mão do Felipe, cara Dropa aí, Felipe Felipe, dropa a arma Que arma dele, cara? Dropa a arma agora Tu pegou, pô Tá na tua mão, Felipe A sniper Felipe, olha pra trás Tem uns kevin atrás da gente Felipe, tu não volta Ah, cara Pô, avô Eu não consigo ver minha arma, por quê? Cara, tu ta com a shotgun, cara Tá na tuas costas, velho Eu sei lá, mas o André, a gente vai trocar Cara, ta na tuas costas Quando você tira a porra da shotgun vai pra tua mão, cara Caralho, tu não ta dropando a arma, Felipe Agora as duas... Dropa a arma pra mim, Felipe Caralho, velho Tu abre o tab e clica com o botão direito aí em cima da arma Descarde Aí Aí, ta na tua tela? Não, olha só Sabe o que aconteceu? É porque eu tava na tela do rio, do sangue, pô Que arma? Que arma? Tá contigo a arma Pô, tacou o amaral, cara Olha o amaral segurando a arma ali, cara Tá maluco, cara Essa aqui é minha Essa aqui é minha Minha arma tá na tuas costas que eu tô vendo aqui André, olha as costas Olha as costas dele, André Olha as costas dele, cara Eu não tô vendo a arma nenhuma, não Cara, não tá aqui, mano Aqui, cara Tá maluco, Felipe Aperta tab e seleciona a tua sniper Eu tô se fazendo de maluco, cara Tá maluco? Vambora Tá bom, vou ficar de faca, beleza Dá Ah, tá Caralho, vou morrer Tô sangrando pra caralho Eu tenho um SMS lá, mano Tem? Tem um SMS? Ah, não CMS, CMS Eu tenho um bônus pra ti lá Valeu, mano Aperta 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 Também Fudeu Tô chutando Cara, é por isso que eu parei de jogar esse jogo, velho Tá ligado? Esse jogo aqui é uma merda, Felipe Tchau 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 Tchau